Olá, meninas! Hoje vou trazer para vocês as novidades para o verão 2024. Quer ficar por dentro de tudo que vai usar? Vem comigo descobrir! Vamos à primeira tendência, então, agora para 2023-2024. A calça Capri. A calça Capri, ela é lá dos anos 2000, vocês estão lembradas? Eu lembro bem de usar esta calça. É uma calça mais justa, com o comprimento ali logo abaixo do joelho, diferente da calça Pantacur, que também tem o comprimento igual, mas a boca é mais larga. Ela vem com tudo neste verão. Uma calça perfeita para as mulheres 50, 60, 70, ou até mais, que não gostam de mostrar muito as pernocas. Segunda tendência são as peças em crochês. São versáteis e podem ser usadas em ocasiões casuais, quanto em ocasiões mais formais, como festas à noite. Basta adaptar ali a forma de como você vai combinar esta peça. Você pode combinar uma blusa de crochê com um short jeans, para um visual mais descontraído, ou usá-la com uma saia midi e salto alto, para uma ocasião mais elegante. Use a sua criatividade para explorar diferentes looks com peças em crochê. Podem ser em blusas, vestidos, biquínis, saídas de praia e até onde a sua criatividade levar. Terceira tendência são as bolsas em palha, ráfia, crochê. As bolsas com materiais naturais e artesanais são ótimas opções para adicionar um toque de estilo e leveza aos looks do verão. As bolsas em palha, elas são perfeitas para complementar um look de praia. Você pode combiná-las com biquínis, saídas de praia, chapéu de palha. Vai ficar um visual descontraído e elegante. As bolsas de palha e de crochê, elas também funcionam para aquele look casual do dia a dia. Você pode usá-las com jeans, com shorts, camisetas básicas e um tênis para um visual descontraído e estiloso. Combine com cores neutras. As bolsas de palha, elas tendem a ter um aspecto mais rústico. Por isso é interessante combiná-las com cores neutras, como branco, nude, beige ou preto. Que já já vou falar dessas tendências de cores também. Isso ajudará a destacar a bolsa e equilibrar o seu visual. Eu indico pra vocês a loja da Lasticas. O link está aqui embaixo. Ela traz uma infinidade de modelos de bolsas pra vocês com muitos materiais naturais. Além de ter um projeto social onde ela ajuda crianças com câncer. Vale muito a pena você conhecer. Se você sabe fazer crochê ou quer aprender, essa é a hora. Vai bombar em 2024. Outra tendência forte se chama shorts. É um novo nome dado à bermuda. Ela vem mais soltinha e reta, o que valoriza todos os tipos de corpos. Com corte em alfaiataria e cores claras, vem forte para o verão. Vale combinar com blazer, um colete, uma camiseta e um tênis para um visual mais despojado. Em jeans, ela deixa o visual mais casual e topa todas as combinações. Uma tendência que vem com tudo e que tem muito a ver com a primavera-verão é a choker ou a gargantilha de flor. Quem me acompanha no Instagram, já fiz essa publicação e vocês já estão sabendo. Com ela é possível transformar qualquer visual em algo mais interessante, apenas com o uso da gargantilha de flor, já que essa possui um tamanho maior. Com ela é possível transformar qualquer visual em algo mais interessante, apenas com o uso de uma gargantilha de flor. Além do pescoço, a aplicação de flores também aparece nas roupas. A choker de flor, ela deve ser usada no look como um destaque. Assim, não se deve colocar uma peça chamativa para não haver uma briga ali por atenção. Este acessório já é muito marcante, né meninas? E para equilibrar com o visual, escolha uma cor que fique harmônico com as demais peças ou que tenha a mesma cor. O colar de flor, ele vai chamar a atenção para a região do colo. Assim, você deve usar com um lindo tecote. Pode escolher lá uma linda blusinha, um vestido, um macaquinho ou um macacão. O acessório pode até aparecer em looks do dia a dia ou em eventos mais sofisticados. Então, aproveitem. Outra tendência são as listras. Elas são um clássico que nunca morre, né meninas? São versáteis, adaptáveis para qualquer ocasião. Elas atravessam todas as estações do ano. E neste verão, as listras são tendência, isto é, vão ser usadas mais do que já se usa. Elas vão da alfaiataria ao casual, permitindo diversas combinações. Além de ser uma estampa bastante elegante. Lembrando que as listras finas na vertical afinam a silhueta. Sétima tendência são as saias plissadas. As saias plissadas, no comprimento midi, são peças elegantes, versáteis, que podem ser usadas em diferentes ocasiões. Você pode combinar saias plissadas com diferentes tipos de blusa, como uma camisa de seda, uma blusa de renda. Vai trazer ali um look mais formal. Ou você pode combinar com uma camiseta básica branca para um look mais descontraído e para o dia a dia. Outra tendência que vem forte para esse verão são as saias longas. São peças também versáteis, femininas, que a gente pode compor looks elegantes e casuais para o dia a dia. Para criar ali um look mais casual, combine a saia longa com uma camiseta básica. Essa combinação é perfeita para o dia a dia e pode ser completada com um tênis ou uma sandália rasteirinha. Se você quer alongar a silhueta e criar um visual mais elegante, aposta em usar saias longas com saltos altos. Elas ajudam a dar um toque de sofisticação ao look e deixam uma produção mais glamurosa. Não tenha medo de adicionar acessórios para completar o look. Cintos, lenços, brincos, pulseiras e bolsas podem ajudar a dar um toque especial e diferenciar da sua saia longa. Então, aproveitem. Outra tendência forte que com certeza nós já temos no armário, porque usou muito no verão passado, são os vestidos com babados. Existem vários estilos de babados, desde aqueles mais volumosos até os babados mais delicados. Experimente diferentes tipos para descobrir qual que combina com o seu estilo, com o seu tipo de corpo. Escolha lá acessórios minimalistas, isto é, mais simples, menores, com poucos detalhes. O vestido de babado já é chamativo, então evite exagerar nos acessórios. Escolha lá tecidos mais frescos agora para o verão, como olhinho, viscolinho, a seda, a tencel, o algodão e a viscose. E a décima tendência são as cores neutras. Além de outras que eu vou falar no meu próximo vídeo, elas também estavam bem presentes nas passarelas. Cores neutras são representadas pelo preto, branco e cinza. Além disso, os subtons de outras cores acrescidas de preto e branco também podem ser consideradas cores neutras, como o bege e o marrom. O desejo por peças duráveis e versáteis estão fazendo com que as pessoas busquem por cores mais sóbias, que sejam mais atemporais. Isto é, não vai sair de moda nunca. A gente adora, né? Elas têm a ver com o equilíbrio e a calma do estilo de vida que todas nós queremos. Além de serem determinantes meninas na busca por tecidos sustentáveis com tingimento natural ou sem nenhum tingimento. Afinal, roupas sem tingimento reduzem o uso de água e de produtos químicos na indústria têxtil. E a natureza com certeza agradece. Bom, meninas, eu espero que tenham gostado das tendências. E claro, né? Escolham aquelas que vêm de encontro com o seu estilo e o seu gosto pessoal. Se você aprendeu algo comigo hoje, já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e convide aquela amiga também pra conhecer o canal. Um grande beijo, meninas. Espero por você no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!